Senhor, quarta-feira eu não pude já aqui, como as irmãs sabem, eu cuido da minha mãe e esses dias ela não está bem, né irmãos? E quando a gente cuida, quando não está bem a gente também não fica bem, né? Mas eu levo a Deus, porque Deus tem me dado força e aqui eu estou para adorar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus! Quero dizer que quando eu vejo as irmãs, né? Eu vi as irmãs chegando e eu procuro a minha irmã Marúcia e ela ali, né irmão? Porque é uma alegria quando nós vem, né? Para rever os irmãos, para juntos adorar o nome do Senhor, irmãos. Aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia, Jesus! 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 Amém. 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 Alimenta e imóveis. Eu luto por ti. Aquele que é muito amado. Mais provas recebe. Um barro que é muito avisado. Valorar de que. Sim, por algum tempo sozinho deixei-te Mas hoje com amor imenso te acolher Eu quero vitória comigo Eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta Ninguém pode fechar Eu viro e faço salar Eu faço salto também Eu hoje te visito com bênção Tudo vai bem Se a minha mão está aberta Ninguém, ninguém pode fechar Eu faço salto também Eu faço salto também Eu hoje te visito com bênção Tudo vai bem Vai tudo bem Eu sou Jesus Vai tudo bem Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus